Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e nesse especial nós vamos falar do projeto Manhattan que deu origem às primeiras bombas atômicas. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, o projeto Manhattan é um tema que eu sempre quis fazer um especial para vocês, desde quando eu comecei o canal eu tenho em mente trazer um vídeo do projeto Manhattan. Eu lembro quando eu assisti o documentário no History há uns sete anos atrás desse projeto, eu fiquei simplesmente de queixo caído com as coisas que foram exibidas ali. Nós vimos um projeto gigantesco, um projeto envolvendo um país inteiro desenvolver em pouco mais de dois anos a primeira bomba atômica eu testo com a primeira bomba atômica. E aí eu vim pegar agora o gancho do que está acontecendo no mundo, né Assombrados? Porque a gente está vendo aí uma grande tensão entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, que pode ocasionar até uma bomba nuclear. A Coreia do Norte tinha sua única aliada à China, aí o Trump chamou o Xi Jinping lá, o presidente da China e falou ô meu amigo, eu e meus amigos consumimos 70% de tudo que vocês produzem. Se vocês continuarem apoiando aquela Coreia lá do Norte, nós vamos parar de comprar. Xi Jinping na hora parou de ser amigo da Coreia do Norte, então esse ano pela primeira vez eles não foram no desfile militar lá do nascimento do grande líder, pararam de comprar o carvão da Coreia do Norte, que representava 40% das receitas daquele país e já falaram, se vocês continuarem com esses testes aí, nós não vamos te ajudar. Então a Coreia do Norte que já era o país mais isolado do mundo, agora ficou muito mais isolado ainda aquele país lá. E ele está desafiando os Estados Unidos, os Estados Unidos estão fazendo uma grande manobra ali junto com a Coreia do Sul e com o Japão, e se necessário a guerra vai acontecer. E essa guerra pode ser uma guerra nuclear? Não sei se vai ter guerra nuclear, né? Durante maiores tensões que foram os anos 60, 70, 80, a Guerra Fria não teve, então acredito que agora vai ser pouca chance. Mas eu vou vir aqui para vocês e vou mostrar como foi o desenvolvimento das bombas nucleares, né? Como que aconteceu o projeto Manhattan. Vou falar o que nesse especial da carta, né? Que o Einstein assinou lá para o presidente Roosevelt poder liberar aí para começar o projeto. Eu vou falar do projeto Manhattan em si, das principais instalações, né? Oak Ridge, Humphersite, Los Alamos, Alamo Gordo. Também vou falar dos métodos de separação do urânio 235 e do 38 e da obtenção do plutônio 239. Por fim, vou falar do teste Trinity, né? Onde eles fizeram a primeira detonação de uma bomba atômica na história. E vou falar rapidamente de Hiroshima e Nagasaki, que foi aí onde culminou o lançamento das bombas na Segunda Guerra Mundial para acabar com aquela guerra. Acredito que vai ser um especial bem legal, um especial fugindo um pouco do assunto assombrado, né? Mas é assombrado o que aconteceu, então eu tinha que trazer. Lembrando que nós estamos entrando no mês de maio, né? De 2017, então vai ter um cupom de desconto na loja. Maio, né, mês das noivas, e mês das compras aqui na loja assombrada. Eu dei um cupom de 10% de desconto agora em abril, e eu vou dar um cupom de 10% de desconto em toda a loja agora em maio. Quer aproveitar, comprar as camisetas, luminárias, tábua assombrada, tudo lá? 10%, qual que é o cupom? O cupom é a palavra PROJETO, PROJETO, digita PROJETO lá que vai sair 10% de desconto, ok? Então vamos começar da onde, Matheus? Do início! A carta é Stensalar. Assombrados é o seguinte, na década de 1930, o italiano Enrico Fermi, junto com a sua equipe de cientistas, conseguiram aí, dividir um núcleo pesado, um núcleo de urânio, arremessando um nêutron. Eles mandaram um nêutron, esse nêutron bateu nele, ele dividiu, isso liberou uma enorme energia. Enrico Fermi havia descoberto a fissão nuclear, fissão é divisão, ao contrário da fusão. Fusão é o que o Sol faz, e uniu duas moléculas ali, de hidrogênio para gerar o hélio, aí libera a energia que vem para a gente. Nesse caso, eles descobriram a fissão nuclear, e isso rendeu um prêmio Nobel! Em 1938, com apenas 37 anos, o Enrico Fermi ganhou o prêmio Nobel de Física, por suas demonstrações da existência de novos elementos radioativos, produzidos pela irradiação de nêutrons, e por sua descoberta relacionada de reações nucleares, provocadas por nêutrons lentos. Olha que legal, o cara ganhou o prêmio Nobel e tal, e alguns cientistas pararam e começaram a pensar, e falaram, peraí, o que esse cara descobriu aí, é que se a gente dividir um átomo grande com um nêutron, ele vai dividir em dois, vai gerar energia, isso é uma reação em cadeia, então pode acontecer aí uma super arma, aí desenvolver uma grande bomba! E quem pegou isso daí, foram dois cientistas, o nosso amigo aqui, Leo Salar, e o Eugene Paul Winger, que escreveram uma carta para alertar o presidente dos Estados Unidos, o Frank Delano Roosevelt, do que estava acontecendo para o potencial de desenvolvimento de bombas extremamente poderosas, de um novo tipo. Só que ele não tinha envergadura política para fazer a carta, chegar no presidente, né? E ele entender, então eles tiveram que falar com quem? com Albert Einstein, chegou, o Einstein, vem aqui, lê isso daqui, e mostrar a carta que ele escreveu, você poderia assinar para a gente mandar para o Roosevelt? Aí o Einstein leu, uau, vou assinar isso daqui sim, porque nós estamos correndo perigo! Aliás, Henrico Fermi, Einstein, Salar, todos os cientistas judeus que saíram da Europa, quando ali, o Hitler assumiu o partido do Hitler, o poder em 1933 na Alemanha, vários já fugiram para a América, porque ele sabia que estavam perseguindo os judeus, e o Henrico Fermi só escapou da Itália, porque ele foi receber o prêmio Nobel lá, em 1938, e lá da Suécia ele pegou o avião para os Estados Unidos, ao invés de pegar o avião de volta para a Itália, né? Então eles perderam esses grandes cientistas, e foram eles os responsáveis por criar a bomba que destruiria, ali o regime que estava os perseguindo. Aí o Einstein assinou a carta, e chegou no presidente. O presidente Frank Delano Roosevelt leu aquilo, falou, cara, senhora, se isso for verdade, mas eu não entendo nada disso que vocês estão falando, eu vou passar para uma comissão, averiguar se isso é possível, tá? E aí ele criou uma comissão ali de assuntos atomos, para analisar e ver se era possível mesmo fazer uma grande arma, através aí da fissão nuclear dos átomos. As implicações da descoberta da fissão do urânio seriam óbvias para os cientistas da Alemanha nazista. E isso assustou um físico emigrante da Hungria, Léo Zalar, de 40 anos, que politicamente astuto, desejava alertar o presidente Roosevelt, mas sabia não possuir estatura política para tal. Zalar escreveu uma carta ao presidente e obteve um aliado ilustre para assiná-la, Albert Einstein. Zalar, que não sabia dirigir, recorreu ao seu amigo Edward Teller, um eminente físico teórico, para que o levasse de carro à casa de verão de Einstein, em Long Island. Em 11 de outubro de 1939, em resposta à advertência de Zalar e Einstein, o presidente Roosevelt formou o Comitê Consultivo sobre Urânio. E esse Comitê Assombrados trouxe o seguinte notícia aí, para o presidente americano. Eles disseram, em novembro ali de 1939, que o urânio seria uma possível fonte de bombas com um poder destrutivo muito maior do que qualquer coisa hoje conhecida. E eles recomendaram o quê? Meu amigo presidente, dá dinheiro e deixa a gente investir em pesquisa no urânio. Fornece grana aqui para o Fermi e sua equipe, na universidade aqui de Chicago, para eles estudarem esse assunto, porque isso daqui é muito perigoso. E aí o Franklin liberou a grana, e eles começaram a estudar timidamente, muito timidamente aí, começou o que seria vir chamado, o projeto de City de Manhattan, ou projeto Manhattan. Foi bem stand-by, sabe? Não era dinheiro, porque os Estados Unidos não estavam envolvidos na guerra. A guerra era a guerra na Europa ainda, era que nem a Primeira Guerra Mundial, uma guerra restrita à Europa. Só para vocês terem ideia, foi só em nove de novembro de 1941, passou-se mais de um ano, que o Franklin Delano Roosevelt assinou o programa atômico americano. Aí, o que aconteceu no mês seguinte? Mais precisamente, em sete de dezembro de 1941, os japoneses atacaram Pearl Harbor, no Havaí, e forçaram os americanos a entrar na Segunda Guerra. Aí, meu amigo assombrado, o presidente americano falou, seguinte, taca a pau nesse projeto, porque eu quero essa bomba atômica. E eles ouviram falar que os alemães, estavam fazendo bomba lá, em alguma universidade deles. Então, eles ficaram apavorados, porque quem tivesse a bomba primeiro, ia ganhar a guerra. Então, eles imaginaram que os alemães, estavam também desenvolvendo a bomba. E começou aí, com tudo, a pesquisa atômica, o Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan! Como eu disse, o Projeto Manhattan é comumente aí, conhecido como tendo início, quando o Einstein assinou a carta, o presidente Roosevelt leu lá, iniciando aí as pesquisas do Fermi, com a fissão nuclear do urânio, né? Esse projeto, ele foi um projeto que foi crescendo com o tempo, e no final, ele tinha consumido mais de 2 bilhões de dólares na época, cerca de 30 bilhões hoje, e empregou mais de 100 mil pessoas. Aliás, tem gente que fala que chegou a empregar mais de 400 mil pessoas, que foi aí, que nem o programa espacial, mais umas 400 mil pessoas em diversas localidades nos Estados Unidos. Quem que era o chefão? Olha os passarinhos aqui, olha! Está 4h20, os passarinhos estão tudo revoando aqui! E quem foi escolhido aí, para chefiar esse grande projeto? O Major-General Leslie Groves, do Corpo de Engenheiros do Exército. Só que esse cara aí, ele tinha um certo ceticismo, esse general que tinha acabado aí, de gerenciar a construção do Pentágono. Ele pensou, será que isso funciona mesmo? Eu não sei se isso funciona, galera! E aí, o que aconteceu? O Henrique Fermi, junto com o amigo Salara aí, tiveram que ralar, lá na Universidade de Chicago, para provar para o Major-General Groves aí, que funcionava, que era possível gerar uma cadeia, uma cadeia de uma fissão em sequências, com poder de destruição imenso, para criar a bomba. E eles trabalharam lá, trabalharam, até que eles fizeram o primeiro reator nuclear primitivo da história, no MATLAB ali, embaixo das arquibancadas, de uma quadra de squash, eles empilharam retângulos assim, de grafite, grafite com urânio, grafite com urânio. E um contador, Garger, indicou que uma reação estava acontecendo. Então, era sim possível controlar a explosão, e fazer ela detonar, e gerando uma superbomba. Era uma realidade, a bomba atômica podia ser desenvolvida. Mas, na Universidade de Chicago, Zalar e Fermi, empenhados em contradizer Groves, tentavam demonstrar que o processo de fissão podia ser obtido, iniciando-se uma reação em cadeia sustentada no urânio. Eles construíram, em uma quadra de squash, sob a arquibancada do estádio da Universidade, o primeiro reator primitivo, que consistia numa pilha em que uma reação de fissão podia ser iniciada e controlada. Essa grande façanha, detectável apenas por um contador, Garger, significava que o processo de fissão podia ser sustentado, e que a energia nuclear podia ser liberada de modo controlado, como em um reator, ou talvez, de modo cataclísmico, como em uma bomba. Só tinha um pequeno problema. Eles precisavam do quê? De combustível. Qual era o combustível? Urânio-235. Só que o Urânio-235, ele é idêntico, quimicamente, ao Urânio-238. E ele existe só em 0,07% do Urânio existente aqui, na Terra, na Lua e no Sistema Solar inteiro. Porque a supernova que explodiu, deu origem ao Urânio, é o Urânio que está espalhado pelo nosso Sistema Solar inteiro. E aí o pessoal precisava separar o 238, que é o que tem 99,3%, do 235, e isso era extremamente complicado. A fissão é produzida com mais presteza em um isótopo de urânio raro, o Urânio-235, que ocorre na proporção de 1 a 1,39, com relação ao seu gêmeo menos útil, o Urânio-238. Quimicamente idênticos, os isótopos eram quase impossíveis de separar. Então o projeto Assombrados, ele foi dividido em duas etapas, praticamente. A primeira era construir as fábricas e o equipamento necessário para a obtenção do combustível para a bomba, o que levou 90% do orçamento. E os outros 10% foram direcionados ali para Los Alamos, que é o centro nervoso onde os cientistas estavam, para desenvolver o projeto da bomba. Então ali eles faziam os cálculos, pegavam tudo, e passavam para as fábricas o que eles precisavam. E quem dirigia o projeto lá em Los Alamos, responsável pela fabricação da bomba, o desenho da bomba aliás, tudo, era o Hopp Schopenhainer, ele era até conhecido como o pai da bomba. O interessante é que a galera que trabalhou nesse projeto, não sabia o que estava fazendo. Eles sabiam que estava trabalhando em alguma coisa da guerra, mas não sabiam o que era para a produção de uma bomba atômica. Aliás, era tão secreto que quando o vice-presidente Truman, assumiu depois da morte do Roosevelt, durante semanas ele teve que ser instruído do que estava acontecendo, porque nem ele sabia o que estavam desenvolvendo a bomba atômica. Só algumas pessoas dos Estados Unidos sabiam disso daí. A galera, quando perguntava por que você está trabalhando nisso daqui, era para falar que era para fazer buraquinho nas rosquinhas de donut, essas coisas aí, sabe? Desviar o foco, porque nem eles sabiam. Eles eram instruídos, você vai ter que ficar aqui nessa máquina, apertando esse botão. O outro, você vai ter que ficar aqui varrendo. Você vai ter que ficar aqui fazendo isso. E esse monte de pessoas trabalhando no projeto, não sabiam que estavam trabalhando no projeto da bomba atômica. Foram construídos locais imensos aí, para essa galera trabalhar, como Oak Ridge ou Humphersite, locais que chegaram a ter 80 mil pessoas. E desenvolveram aí no projeto Manhattan, dois tipos de bombas, tá? Desenvolveram a bomba tipo fício de fissão, que usou o urânio-235, e desenvolveram a bomba de implosão, que usou outro combustível, o plutônio-239. Uma outra coisa que chama atenção nesse projeto Manhattan, é que tudo aconteceu a uma velocidade muito rápida. Foram pouco mais de dois anos e meio, desde quando começou para valer, até o primeiro teste, a explosão ali, da The Guarded no teste Trinity. Agora eu vou contar aqui para vocês, porque eles tiveram que construir vários locais. Você está vendo essa imagem aí na sua frente, né? Com alguns locais aí, que tiveram tudo a ver com o projeto Manhattan. Você vê que até o Canadá estava envolvido, a Inglaterra estava envolvido. Então, você olha aí na sua esquerda, por exemplo, você vê Berkley, em Yocan, Wanova, Monticello, mas você vê aí uns pontos vermelhos que eu coloquei. Richland ali, onde está Hanford, Los Alamos e Oak Ride, em Manhattan District. Temos outros locais, mas esses três aqui, são os locais que eu quero explicar para vocês um pouquinho melhor. E eu vou começar por onde? Por Los Alamos! Los Alamos! Em 25 de Novembro de 1942, o Exército Americano comprou uma imensa área, um grande terreno com mais de 22 mil acres, próximo à região de Albuquerque, no estado do Novo México, e lá foi estabelecido o Projeto Y. Eles falaram Projeto Y, e esse Projeto Y era o cérebro do Projeto Manhattan. Ali é onde seria feito o design, os cálculos, tudo referente à construção das bombas atômicas. Quem chefiava aquilo ali? O Major General Groves, escolheu Oppenheiner, um físico aí americano, que muita gente torcia o nariz no início, mas se revelou-se brilhante, ele ficou até conhecido como o pai da bomba atômica. E o Oppenheiner, esperto que só ele não teve dúvida, chamou os maiores cientistas do Brasil e... do Brasil! Olha que sonho aí Brasil! Temos uns grandes cientistas, aliás, até a pesquisadora que descobriu a relação da Zika com o mosquito, tá no 100 mais cientistas influentes de uma revista americana e conceituada, parabéns! Mas no caso eles chamaram os maiores cientistas americanos e estrangeiros que viviam por ali, e levou para Los Alamos para ajudar no desenvolvimento e nos cálculos da bomba. Então eles pensaram, lembra assombrado? Tem que começar do zero! É do zero que começou, então você tem que começar primeiro, qual vai ser o desenho da bomba, como que ela vai explodir e essas coisas. E o primeiro desenho que eles pensaram, foi uma bomba do tipo fissil, que é tipo uma bala de um revólver, que vai no cano, bate aqui, então dois uranos colidem e liberam a explosão. Então a bomba ia usar o uranio-235. Só um problema, como eu já disse, uranio-235 é difícil de obter, mas eles precisavam. De quanto eles calcularam lá? Muito, bastante uranio, alguns quilogramas. E o pessoal precisava obter esses quilogramas. Como fazer a separação do uranio-238 do 235? Três métodos foram propostos por diferentes universidades americanas. Nós temos ali a separação eletromagnética, a difusão gasosa e a difusão térmica. O único método praticável em 1942 era a separação eletromagnética. Nesse processo, um espectrômetro de massa usado para separar partículas eletricamente carregadas, conforme sua massa, enviava uma corrente de átomos de urânio através de um ímã. Átomos do isótopo mais leve, urânio-235, desviavam-se mais que os do pesado urânio-238, sendo capturados um de cada vez. Cientistas da Universidade de Colômbia defendiam outro modo de separação, a difusão gasosa. Esse método fazia o isótopo atravessar uma barreira porosa que separava o mais leve de sua contraparte mais pesada, embora tenha se revelado um desafio. Mas uma barreira adequada foi feita, prometendo maior rendimento que o processo eletromagnético. Eles tentaram fazer com centrífugas também, que acho que é usada hoje em dia, mas não conseguiram. Eu não sei explicar aqui o porquê. Então eles precisavam construir imensas instalações para realizar esses métodos aí de enriquecimento de urânio, do eletromagnetismo, depois a difusão gasosa, depois a difusão térmica, para obter o urânio, para fazer a bomba. Então era necessário construir isso daí. E eles encontraram um lugar muito interessante chamado Oak... Oak Island? Não! Oak Ridge, lá no Tennessee. E nós vamos falar disso agora! Oak Ridge, obtenção do urânio-235. Lá em novembro de 1942, o governo americano foi em Oak Ridge, no Tennessee, e olhou um imenso campo ali, e comprou uma área de mais de 24 mil hectares, grande para chuchu assombrados. E desapropriou todo mundo que morava naquela região. As famílias que moravam ali foram todas tocadas. Teve gente que ficou sabendo que tinha que se mudar do local que passou a vida inteira, ou gerações da sua família, apenas duas semanas antes. Esse pessoal saiu dali, e começaram a construção em Oak Ridge, das instalações que seriam necessárias para obter o combustível para a bomba atômica. No caso, o urânio-235. E eles começaram a construir no que primeiro? Utilizaram o método de separação eletromagnética, construindo enormes máquinas chamadas Calutrons. Calutrons, que eram potentes imãs, que funcionava da forma que ia puxar o 238 para o lado, o 235 para o outro. Era uma coeletinha, cara. Grão por grão, grão por grão. E cada um desses Calutrons aí conseguia 10 gramas por dia. Eles fizeram mais de mil. Em fevereiro de 1943, teve início a construção do local para os Calutrons, que recebeu o nome propositalmente indefinível de Y-12. Essas gigantescas estruturas continham múltiplos Calutrons, unidades coletoras ovaladas, configuradas em um desenho de pista de corrida. Um campo magnético percorria todos os Calutrons, provocando uma divergência de correntes de urânio-235 e urânio-238, de modo que os isótopos separados fossem coletados. Um único Calutron podia coletar apenas 10 gramas de urânio-235 por dia. Até o final da guerra, seriam construídos 1.152. Detalhes interessantes. Essas imensas máquinas, né, cada galpãozão tinha vários Calutrons, como eu disse, tinha mais que mil, eram mulheres que operavam aquilo ali. Elas precisavam girar botões, apertar botões. Eram as Calutrons girls, eu não sei especificar direito. E os cientistas falaram, os cientistas lá de Los Alamos, eu não sei se essas mulheres trabalham direito, fazem o trabalho bom. E fizeram uma competição das mulheres contra os cientistas. No fim de uma semana, as mulheres gostaram de ser melhores que os cientistas. E se você chegasse perto demais de um Calutron com algum metal, você ia ser grudado na parede do Calutron, por causa do eletromagnetismo imenso. Sabe como é que você sai? Eles não iam deslugar o Calutron para você. Eles recortavam a parte onde estava o metal, para você poder se libertar. E ficava grudado lá o metal. Isso fez eles desenharem uma linha vermelha no chão, para você não chegar tão perto. E essa instalação onde estava o Calutron, foi chamada de Y-12. Só que aí o Major Grooves viu que estava produzindo muito pouco, né? Não ia ser o necessário aí, 10 graminhas, para os quilogramas, que a galera precisava lá em Los Alamos para a bomba. Eles estavam lá estudando, fazendo as coisas, enquanto as outras fábricas mineravam combustível ali. Ele falou, vamos fazer então o seguinte, vamos construir o maior prédio da Terra, do planeta Terra. E eles construíram uma unidade chamada K-25, que ia fazer a separação do urano-235 do 238, usando a difusão gasosa, um processo aí que usa um filtro com milhões de poros. E pelos poros passam só o urano-235, o 238 fica retido. Em setembro de 1943, ele começou a construir uma terceira, a K-25, uma gigantesca usina de difusão gasosa em Oak Ridge. No processo de difusão, um composto gasoso, o hexacloreto de urânio, atravessa uma cascata de barreiras, cada uma enriquecendo ligeiramente o isótopo mais leve, urânio-235. E teve que ser grande, mas muito grande mesmo. Só para você ter noção, era em formato de U, o prédio aí da K-25, e ele tinha 804 metros de comprimento por 304 de largura, com uma área total de 609 quilômetros quadrados. 609 quilômetros quadrados tinha a máquina ali. Ela consumia durante a guerra 10% da energia dos Estados Unidos inteiro. Olha a loucura, o pessoal estava louco querendo urânio-235. Estava desesperado atrás desse tal de urânio. E construiu essa máquina em tempo recorde, também ali em Oak Ridge. O edifício cobriria uma área superior a qualquer estrutura jamais construída. Seu formato de U media 804 metros de comprimento por 304 de largura, com área de 609 quilômetros quadrados, e continha uma série de contêineres lacrados e cascatas de barreiras que percorriam a extensão do edifício. A total de consumo de poder durante a operação de K-25 durante a guerra em seu distrito de Manhattan, foi cerca de 10% da energia elétrica nos Estados Unidos. Aliás, você está vendo esse lindo mapa aí, essa planta de Oak Ridge, tá? E você pode ver ali, que eu já falei da Y-12, que eu estou circulando aqui para você, aí que fazer a separação eletromagnética. Depois nós temos a K-25, que é a difusão gasosa, e construíram a K-27 ao lado, que também era difusão gasosa. Mas, mesmo assim, não estava enriquecendo o urânio suficiente. Então, o Major-General Lesley Groves mandou fazer o quê? Mandou fazer a S-50, não sei se... Aqui no que eu tinha, eu estou circulando. Que era uma outra forma de obtenção do urânio de S-35, só que agora através da difusão térmica. Então, nós tínhamos três formas de obtenção de urânio ocorrendo em Oak Ridge. Eletromagnética da Y-12, na K-25 e K-27, a difusão gasosa, e na S-50 ou S-10, acabei esquecendo aqui, S-50, a difusão térmica. Só que mesmo assim, não estavam conseguindo obter o urânio 235 necessário. Então, num estalo assim, o Oppenheimer teve uma ideia. Em abril de 1945, eu estou falando de abril de 1945, a bomba foi testada lá em julho, e jogou em agosto no Japão. Então, ele estava com o limite apertado. Em abril de 1945, o Oppenheimer falou, vamos fazer o seguinte, unir esses três processos, vamos unir o enriquecimento, sai de um passaporto e passa para o outro. E foi isso que ele fez. Ele começou primeiro na difusão térmica, na S-50, que se tornou a primeira etapa, e enriquecia só 2% do urânio 235. Aí esse material ia para o processo de difusão gasosa lá na K-25. Aí o enriquecimento chegava a 23%. Depois era levado para os calutrons da Y-12, e aumentou a concentração em 84%, que era o que eles precisavam para fazer a primeira bomba. Eles conseguiram então material para fazer uma bomba. Uma única bomba do tipo fissão. O material que toda a Oak Ride, essa imensa instalação, essas imensas fábricas, onde 80 mil pessoas trabalharam, conseguiu o urânio 235 para uma bomba, chamada Little Boy, que é do tipo fissil. E essa bomba foi a que foi jogada em Hiroshima. Não teve nem como testar. Como que você vai testar se tinha combustível só com uma bomba? Mas eles tinham certeza que ia funcionar a Little Boy. O projeto para a bomba-revólver de urânio foi concluído em fevereiro de 1945. Era muito grande a confiança na arma, que foi apelidada de garotinho por seu tamanho relativamente pequeno, 3 metros de comprimento e cerca de 4 toneladas e meia. Os projetistas consideraram desnecessário e impossível um teste anterior ao uso em combate, pois só havia urânio 235 suficiente para uma bomba. O exército sabia que se quisesse realmente ganhar a guerra, às vezes ia ter que usar mais de uma bomba. Então eles precisavam de um método alternativo, de um combustível alternativo. Enquanto eles estavam operando Oak Ridge, os cientistas descobriram um outro combustível lá em Los Alamos, o Plutônio. Então eles começaram também a minerar Plutônio. Minerar não, porque o Plutônio é obtido sinteticamente em reatores nucleares. Você bombardeia um urânio 238 e vai obter ali um isótopo até chegar no Plutônio 239. Então eles precisavam construir o quê? Reatores nucleares. E o Major Grooves falou assim, Major General, né? Falou assim, vamos construir 3 reatores nucleares, mas bem longe daqui de Oak Ridge. Nós vamos construir lá em Humpherside, no estado americano do Washington. Então agora nós vamos dar um pulo, nós vimos aqui a obtenção do urânio 235, a configuração de uma bomba Fissil, e nós vamos agora saber da bomba de implosão e do Plutônio 239. Então nós vamos mudar de instalação. Falamos de Los Alamos, onde estão os cientistas, o cérebro por trás ali, que determina quanto cada coisa tem que trazer para eles. Nós falamos aqui de Oak Ridge, uma cidade que chegou a ter 80 mil habitantes, e só uma fábrica consumia 10% da energia dos Estados Unidos. E agora nós vamos para Humpherside, lá em Washington. Humpherside, obtenção do Plutônio 239. O pessoal nunca tinha construído um reator nuclear em grande escala, tá? Eles tinham feito um reator primitivo lá na Universidade de Chicago, Fermi e o Salar, para mostrar que era possível uma reação de fissão aí controlada e tudo mais. E aí eles testaram em Oak Ridge uma construção de pequenos reatores. Só que a hora que chegou lá em Humpherside, eles criaram um método mais rápido para fazer esses reatores. E iniciaram a construção de reatores que chamaram por letras. Criaram um reator chamado B, B de bola. Construíram um reator chamado D de dado e F de faca. Esse F de faca ficou pronto em Fevereiro de 1945. E esses reatores aconteciam uma reação interessante. Eles pegavam o Urânio 238, transmutavam o Urânio 239, que decaia rapidamente para Neptuno, para em seguida cheirar no Plutônio 239. Que é duas vezes mais fícil que o Urânio 235, então mais fácil de você trabalhar ali. Os cientistas aperfeiçoavam o desenho da engenhoca quando um novo elemento sintético, o Plutônio, foi levado em conta como alternativa de combustível. Identificado em 1941, o Plutônio tinha quase duas vezes mais probabilidade de sofrer fissão do que o Urânio 235 e podia ser produzido em larga escala por irradiação de Urânio em reatores nucleares. Para produzir Plutônio, três reatores foram projetados por engenheiros na Universidade de Chicago, a fim de serem construídos em Hanford, Washington. Então a galera começou a trabalhar nesses reatores. Só que na hora que o produto saia do reator, tinha que purificar o Plutônio 238, porque ele estava com impureza. Então construíram mais duas instalações. Você está vendo a planta aqui de Hanford Site, que é imensa, tá? Hanford Site começou em 1943. O pessoal também comprou uma área de 16 mil hectares ali de terra. Moradores de cidades também foram expulsos ali, gerações. Tinha 1.200 edifícios no local e mais 50 mil pessoas trabalhavam. O que eles construíram aqui que você pode ver? Uma área chamada 200 West e 200 East, que você está vendo aqui nesses dois quadradinhos vermelhos. Depois tinha até o norte aqui. E construíram uma área 300 aqui embaixo, que é onde ficavam os suprimentos, as pilhas de Urânio, né? Dois, três, oito, tudo isso daqui. Então, foi em 5 de fevereiro de 1945, que eles conseguiram 80 gramas de Plutônio. Pegaram, botaram no trem e levaram para Los Álamos, lá no Novo México. Aí o pessoal de Los Álamos já sabia que a bomba do tipo fissão, que é aquela gatilho lá, não daria certo com o Plutônio. Eles tiveram que desenvolver um novo projeto de bomba, que eles chamaram bomba de implosão. Uma detonação, ia comprimir o Plutônio ali, que ia arrebentar geral mesmo. E foi muito difícil fazer isso daí, viu? A galera, os cientistas lá de Los Álamos, penaram para fazer essa bomba aí de implosão. Você está vendo o belo esquema que essa bomba tem aí? O desenho, né? Você vê que ela fica numa bomba do formato que a gente conhece, mas dentro simplesmente é uma bola. É bem complexo daí, então eu resolvi não falar para vocês aqui, tá? O que se sabe é que era tão complexo que tinham que realizar um teste. Porque ao contrário do Urano-235 produzido em Oak Ridge, que foi suficiente para fazer só uma bomba do tipo fissão, a Little Boy, eles tinham Plutônio, mais Plutônio, né? Os reatores nucleares lá conseguiam produzir mais Plutônio. E o Plutônio era duas vezes mais difícil do que o Urano. Então eles criaram uma bomba de teste, uma DGAT, e projetaram um teste, o teste Trinity. É uma crise real. É nesse ponto que eu acho que o talento Oppenheimer vem para o forno, onde ele traz em pessoas, novos pessoas, de fato, e ele reorganiza os Los Álamos. Ele traz em pessoas para resolver o problema de como fazer uma bomba de Plutônio. A nova configuração da bomba de Plutônio requeria uma camada externa de explosivos que direcionaria ondas de choque simétricas para dentro, comprimindo uma massa central subcrítica de Plutônio. O decorrente aumento da densidade importaria as distâncias entre os núcleos, começando assim, uma reação explosiva em cadeia. Triniti, o primeiro teste, álamo gordo. Seguinte, assombrados, então eles agendaram a explosão da primeira bomba nuclear, teste da primeira bomba nuclear, que se chama DGADGAT, eles se chamam DGADGAT, nessa localidade, álamo gordo, ela foi içada numa imensa plataforma, e ia explodir no ar para maximizar os dados. Só que ela podia falhar! E se ela falhasse, o major-general Groves tinha que ir lá no exército e explicar que tinha acabado de perder 1 bilhão de dólares e vários meses, anos, né? Na obtenção de Plutônio, porque a bomba falhou. Então eles tinham que ter um método de recuperar o combustível, porque a bomba ou explodia, ou virava uma traquina, sabe? Um traque! E aí ele mandou construir um imenso tubo, cara, chamado Jumbo, que a bomba ia ficar ali dentro. Se ela falhasse, eles fechavam aquilo ali e recolhiam o material de novo. Só que eles tinham tanta confiança na bomba, eles estavam com tanta confiança que essa bomba de implosão ia dar certo, que ele falou, quer saber? Não vamos colocar isso daí, não! Vamos colocar 730 metros da explosão e ver o que acontece! E assim, meu amigo, deram início aí à explosão. A explosão aconteceu no dia 16 de julho de 1945, às 5h30 da manhã. Estava agendado para as 2h da manhã, só que uma tempestade magnética ali, de raios, não deixou o teste acontecer no horário. Às 5h30, eles conseguiram realizar o teste. E como você já sabe, o teste foi um completo sucesso! A explosão foi imensa, meu amigo! Foi equivalente a 20 quilotons de TNT. E deixou uma cratera de Trinitite, que é vidro radioativo, no deserto de 76 metros de largura. A onda de choque foi sentida a mais de 160 quilômetros de distância. E a nuvem de cogumelo chegou a mais de 12 quilômetros de altura. pôde ser ouvida de El Passo, no Texas. Na manhã de 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México, a 321 quilômetros ao sul de Los Alamos, cientistas e dignatários aguardavam o resultado do primeiro teste com uma arma atômica. Mas, na manhã do teste do Trindade, o dispositivo não parecia muito imponente no alto de uma torre de 160 metros. O Major-General Grooves já tinha escrito um artigo para passar para os jornais, que tinha ocorrido a explosão de uma instalação de munição, por isso que deu essa super explosão, né? Porque todo mundo ficou sabendo, eles iam ficar curiosos o que era aquilo. Ele falou, não, explodiu aqui uma grande área de munição do Exército, por isso vocês ouviram essa explosão. Por isso que eles fizeram a noite também, né? Para não ter muita gente ali, apesar da área ser completamente isolada. O teste, então, foi um sucesso. A bomba de implosão funcionou, superando a expectativa dos cientistas. Aliás, eles sabiam que chegaria até aí. Então, é o que muitos cientistas esperavam. Alguns tinham medo que, ao detonar a bomba atômica, ia consumir a atmosfera do planeta Terra. Mas eles fizeram um cálculo e viram que não. Mas, deu tudo certinho. Aí culminou o quê? Em Hiroshima e Nagasaki. Aliás, essa explosão que você viu passando aí, é real. Eles acabaram de liberar aí, as explosões, né? Que filmaram desse teste, do teste Trinity, a The Gagdet, explodindo. Hiroshima e Nagasaki. Assombrados, enquanto a galera obtinha combustível, desenhava a bomba e testava a bomba, o Exército americano pensou também que tinha que ter um avião especial para transportar a bomba. E eles adaptaram bombardeiros B-29 para acomodar a bomba nuclear, os dois tipos de bomba nuclear que seriam usadas na guerra. Então, criaram uma equipe aí, liderada por Paul Tibbets, que treinou durante meses esses aviões. Eles voaram durante meses nesses aviões B-29 modificados. E soltaram mais de duas mil toneladas de bombas simuladas, para ficar craque, não podia errar, eles só tinham uma tentativa, né? Então, pensaram em tudo isso. Quando chegou a época de acontecer o ataque, esses aviões voaram para uma ilha, a ilha chama Tinian, lá no Pacífico, é perto da ilha de Iguan, fica perto até do Japão também. E lá os Estados Unidos construíram o maior aeroporto do mundo. E tinham pistas bem grandes, que eram necessárias para esses aviões levantarem voo. Preparando as armas para combate, o coronel Paul Tibbets, veterano piloto de combate muito experiente com aviões B-29, foi colocado à frente de uma nova unidade, o 15º 9º Grupo Composto. A unidade começou a treinar em Wendover Field, Utah, soltando 2.494 toneladas de bombas simuladas. Em junho de 1945, Tibbets e sua unidade mudaram-se para a ilha Tinian, no Pacífico, a 2.333 quilômetros de Tóquio, onde a Marinha havia construído o maior aeroporto do mundo para acomodar as novas superfortalezas voadoras. Como você sabe aí, vou explicar, na Segunda Guerra Mundial, a Europa, a Alemanha se rendeu, a Alemanha e a Itália se renderam. Mas o Japão não se rendeu. O Japão queria continuar a guerra no Pacífico. Eles não iam se render. Então por isso que o Estados Unidos resolveu jogar a bomba atômica ali, para encerrar a guerra. E a primeira bomba atômica foi lançada no dia 6 de agosto de 1945. O bombardeiro Enola Gay, que foi pilotado pelo Tibbets, sobrevoou a cidade de Hiroshima, e jogou a bomba ali, a Little Boy, que explodiu uma multitude de 530 metros, liberando 13 kilotons de TNT. 12 quilômetros quadrados foram completamente destruídos. E aí calcula-se que de 70 a 80 mil pessoas morreram. 30% da população da cidade. O Japão não se rendeu. Mesmo depois dessa bomba, eles não se renderam. Então os Estados Unidos, em 9 de agosto, 3 dias depois, carregaram ali o B-29, o Enola Gay, com uma bomba de implosão, muito mais forte, de 20 kilotons de TNT, e lançaram sobre Nagasaki. Não caiu sobre certinho o centro da cidade. Foi numa colina. O impacto, assim, poderia ter sido maior. Matou muita gente também. Nagasaki ali teve 44% da cidade destruída, e 35 mil pessoas foram mortas. Existe muita discussão sobre a necessidade de jogar essas bombas. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, tá? Mas eu concordo com o que o Marcelo, do canal lá no... Acho que ele falou no... Hoje, na 2ª Guerra Mundial, se era realmente necessário os Estados Unidos bombardearem o Japão. Ele deu uma explicação maravilhosa lá. Então, eu vou ver se eu deixo o link na descrição, se eu esquecer. Vai lá, canal Hoje no Mundo Militar, escreve lá Hiroshima, que vocês vão ver o vídeo. É um vídeo bem interessante, explica a decisão, porque que tomaram a decisão. Conclusão. A conclusão é simples, assombrada. A bomba atômica mudou o mundo. O mundo é o que é hoje por causa da bomba atômica. As guerras, tudo aí, o pessoal fica aquecioso, porque se começar uma guerra nuclear, acaba o planeta. Vai acabar com grande parte do planeta. Não vai desaparecer a vida, os seres humanos vão desaparecer, mas vai acabar uma grande... Centenas de milhões de pessoas vão morrer, países vão ficar em ruínas. Lá em 49, a Rússia já tinha sua bomba atômica também. A bomba atômica continuou sendo desenvolvida, bombas mais potentes foram feitas. Chegaram até a bomba de hidrogênio, que usa uma bomba atômica para detonar uma outra bomba. Imagina o tamanho da explosão. É uma bomba aí de fusão. Você usa a fissão para detonar uma difusão, que é a que nem acontece no Sol, juntar os elementos e liberar uma super energia. E nós estamos vendo aí que o projeto teve um êxito num tempo recorde. Centenas de milhares de pessoas empregadas, gênios da ciência, trabalho duro, desenvolvimento científico para chegar nas bombas. Foram jogadas Hiroshima e Nagasaki. Você escreve na opinião depois o que você acha, mas a minha conclusão é simples e curta. Mudou o mundo e nós somos completamente um outro mundo, desde quando essas duas bombas e únicas, foram usadas em guerra. Testes com bomba atômica foram feitos há centenas, acho que chega até os milhares. Então é isso aí, assombrados! Dê seu joinha, vai na loja assombrada, aproveita o cupom APROJETO, compra lá tudo com 10% de desconto, espalhe esse vídeo para os seus amigos, e agora você já sabe como que foi que surgiu as primeiras bombas nucleares do mundo, através do projeto Manhattan! Assombrados, até mais! Assombrados! Nos relacos da área, notícia do Madeira! Assombrados! .com.br Você não se inscreveu! .com.br